O Jornal da Cultura, primeira edição desta terça-feira, começa agora. O governo federal aceita retirar quatro pontos do texto da refala da Previdência para destravar a aprovação do projeto da CCJ. Mudança na lei Rouanet prevê limite máximo de um milhão de reais por projeto, uma redução de 98%. O marco civil da internet completa cinco anos. A lei federal funciona como a constituição da internet e regulamenta os limites de privacidade, o conteúdo e a neutralidade na rede. A CCJ julga hoje recurso do ex-presidente Lula contra a condenação no caso do Criplex. População das Filipinas enfrenta segundo terremoto em dois dias. O abalo sísmico de hoje cedo afetou a região central do país e foi registrado como magnitude 6,3. O governo do Sri Lanka sabia do risco de possíveis atentados no país duas semanas antes dos ataques do domingo de Páscoa, que deixaram mais de 300 mortos. No esporte, Franca vence a segunda partida contra o Bauru no Novo Basquete Brasil. No último dia do troféu Maria Lenk de natação, teve melhor tempo do mundo no ano para Bruno Fratos. Daqui a pouquinho. Há cinco anos era sancionado o marco civil da internet, uma espécie de constituição do mundo digital brasileiro. A lei resolveu questões como o direito dos usuários e as regras que empresas devem seguir para manter a privacidade dos clientes. Mas ainda é preciso melhorar a aplicação do texto. Um dos ganhos do marco civil da internet foi proibir a manipulação de velocidade e a cobrança de tarifas diferenciadas de acordo com os serviços prestados. A lei garantiu a chamada neutralidade da rede, que impede que o provedor direcione a banda ou tarifas mais baratas para conteúdo de parceiros ou integrantes do próprio grupo econômico. Nos Estados Unidos, ela foi contestada e só existe em alguns estados. No Brasil, já houve tentativas de derrubar esse mecanismo que garante o direito igual de acesso a todo o conteúdo por todos os usuários para beneficiar os interesses corporativos. E ele foi feito num momento de muita celeuma que foi imediatamente após a constatação da espionagem em grande escala que era feita pelos Estados Unidos. E o Brasil foi vítima dessa espionagem expondo dados da presidência da república. A lei também protegeu a privacidade de chats e e-mails e os dados dos usuários. Sites, blogs e redes sociais passaram a ser obrigados a tirar conteúdos ofensivos. Quem descumprir responde judicialmente pelo delito. Ele criou vários mecanismos que nos ajudam ao combate ao crime ciberdético, à pedofilia e às relações comerciais entre os provedores, as empresas prestadoras de serviço e as redes sociais, por exemplo. Hoje, o marco civil da internet completa cinco anos. Os avanços foram muitos, mas ainda assistimos a vazamentos de dados e violações de privacidade. O texto, na opinião do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, é bom, mas a aplicação dele ainda precisa melhorar. O próprio marco civil indicou a necessidade de uma legislação complementar nesse setor de proteção de dados. E a lei geral de proteção de dados, aprovada em 2018, mas que segue em discussão no Congresso Nacional, vem justamente suprir essa lacuna, sacramentar os direitos dos usuários. Esse professor acrescenta que falta uma regulamentação internacional sobre o assunto, já que a internet é uma conexão global. Está faltando, talvez, na humanidade, um local, um organismo multilateral, onde todos os países podem formar esse consenso. A ONU, por exemplo, abriu recentemente um painel para se discutir ética e inteligência artificial. Falta uma discussão maior em organismos internacionais. O Centro Paula Souza lançou uma cartilha online para usar a linguagem no combate ao preconceito. O repórter Eduardo Campos tem os detalhes para a gente ao vivo. Boa tarde, Eduardo. Tudo bem, Ana? Boa tarde, boa tarde a todos. Pois é, esse material é dividido em várias sessões e traz temas relevantes sobre tolerância, como, por exemplo, raça, opção sexual e também pessoas com deficiência. Eu vou conversar agora com a Alessandra Costa, ela que é assessora de inclusão aqui do Centro Paula Souza. Alessandra, muito boa tarde para você. Por que foi criado esse manual, essa cartilha? Boa tarde. Esse manual foi criado pelo Centro Paula Souza para ajudar a combater o preconceito e a discriminação. E com ele, pretendemos manter um ambiente escolar mais saudável e baseado nos princípios da inclusão social, racial e de gênero. Dá um exemplo para a gente, o que tem nesse material, dá dois exemplos. Esse exemplo, ele tem, por exemplo, a terminologia correta para a gente tratar com a pessoa com deficiência. Por exemplo, nós não podemos falar, eu tenho um aluno ceguinho, eu tenho um aluno cego. Nós temos, assim, que perguntar para outras pessoas, como você quer ser chamado na escola. É sempre respeitar a pessoa individualmente e a gente valorizar a diversidade, né? E é o material que vai estar disponível para todo mundo, né? Esse material estará disponível para todas as pessoas pelo site Centro Paula Souza. E é abordado dentro de sala de aula? É abordado dentro de sala de aula. E ele é muito rico nesses temas, porque são temas atuais que os professores, eles têm dúvidas quais expressões utilizar, qual tratamento eles vão usar com os seus alunos. Esse material, ele vem ajudar a romper esses obstáculos. Então, o professor se sente mais seguro na terminologia correta para usar com os alunos. E também ele vem criar maneiras, criar maneiras de valorizar a diversidade e diferentes experiências para o desenvolvimento, tanto do aluno como do professor. Tá certo. Obrigado pelas suas informações. Ó, quem quiser ter acesso a esse manual, a essa cartilha, é só entrar no site que aparece no vídeo aqui, é cps.sp.gov.br, Ana. Obrigada, Eduardo. Aldo. Adote aí na sua agenda, a partir da próxima segunda-feira, o Jornal da Cultura, a primeira edição, muda de horário e ganha mais 15 minutos. Começa a 1 da tarde, vai até as 15 para as 2. A partir então do dia 29 de abril, JC Primeira com 45 minutos, a partir da 1 da tarde. Não esqueça. Entidades de defesa do acesso à informação criticam o sigilo imposto pelo governo federal aos dados que embasam a reforma da Previdência. O argumento do governo é de que se tratam de documentos preparatórios e, por isso, apenas servidores e autoridades públicas devidamente autorizadas podem ter acesso. Mas nem os deputados que estão analisando a reforma da Previdência têm essas informações. Para quem defende a liberdade de expressão, a justificativa não tem embasamento e é inconstitucional. O governo alega que se tratam de documentos preparatórios para a elaboração do projeto de lei e, como a lei já está elaborada e já está para ser votada no Legislativo, não faz sentido mais chamar de documentos preparatórios, de estudos prévios. Na verdade, a nossa leitura é de que é absolutamente irregular e que não existe fundamento legal para a restrição a essa informação. A lei de acesso à informação é bem clara, dizendo que a transparência, a publicidade é a regra e o sigilo é a exceção. Na prática, a decisão do Ministério da Economia impede que o cidadão comum, afetado diretamente pela mudança na Previdência, tenha acesso a dados e argumentos que sustentem a reforma da aposentadoria no país. Na prática, é justamente você alienar a população de modo geral da possibilidade de, olha, nem vou falar decidir diretamente, mas de influenciar num debate que vai de grande impacto. Na defesa da reforma, o governo estima o déficit da Previdência em 292 bilhões de reais. Pelas contas, em 10 anos, as alterações trariam uma economia de mais de um trilhão de reais. A democracia funciona de maneira pior com menos transparência. Nós temos menos elementos para debater uma proposta tão importante que vai afetar todos os brasileiros. A gente espera que o governo volte atrás o mais rápido possível e libera esses dados, que é um direito do cidadão, não é a favor. É um direito. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, indeferiu o pedido de adiamento da votação do relatório da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. E o governo promete liberar os dados na próxima quinta-feira. A oposição ainda tenta adiar a votação do relatório na CCJ até que todas as informações estejam disponíveis. O líder da oposição na Câmara, Alessandro Molon, que entrou com um mandato de segurança na Justiça Federal, exigindo ao governo a divulgação das informações, também protocolou um projeto de decreto legislativo que retira o sigilo imposto pelo Executivo aos dados do projeto da reforma e prometeu apresentar pedido de adiamento diretamente à CCJ, que tem reunião marcada para as duas e meia da tarde de hoje. Faremos essa questão de ordem para ele e para todos os líderes na sessão da CCJ, ponderando que não é razoável exigir-se dos deputados votar uma proposta dessa gravidade sem o conhecimento mínimo dos dados que o governo decidiu esconder do Brasil. O presidente da Câmara avisou que até quinta-feira os dados estarão disponíveis, mas só para parlamentares. Isso vai estar aberto no dia da instalação da Comissão Especial, esses dados vão estar abertos, senão não teria como começar a trabalhar. Para conseguir o apoio do Centrão e aprovar o texto na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara ainda hoje, o governo aceitou rever quatro pontos. O fim do pagamento de multa do FGTS para aposentados, a possibilidade de se alterar por projeto de lei a idade máxima da aposentadoria compulsória, o que poderia afetar indicações para ministros do Supremo Tribunal Federal, a exclusividade da Justiça Federal do Distrito Federal para julgar processos contra a reforma e o dispositivo que garante somente ao Executivo a possibilidade de propor mudanças na Previdência. Outras modificações, como a restrição ao pagamento do abono salarial e o sistema de capitalização, devem ficar para discussão na Comissão Especial que analisa o conteúdo da reforma, a ser instalada após a CCJ. Os pontos que a equipe econômica aceitou rever não devem afetar R$ 1,160 bilhões de economia numa década que o governo espera obter com as mudanças nas regras para se aposentar no Brasil. Caminhoneiros fecham acordo com o governo e recuam da paralisação anunciada para a semana que vem. O acordo foi fechado após quatro horas de reunião com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. Os próprios caminhoneiros gravaram um vídeo com as palavras do ministro e o divulgaram nas redes sociais da categoria. A divulgação do vídeo desmobilizou a paralisação que estava sendo organizada para a próxima semana. O governo se comprometeu a implementar a política de frete mínimo e os caminhoneiros ganharam o poder de denunciar ao ministério o descumprimento das regras pelos embarcadores. O governo também prometeu que os aumentos do óleo diesel serão repassados ao valor do frete. O Superior Tribunal de Justiça pode julgar hoje recurso do ex-presidente Lula contra a condenação no caso do triplex do Guarujá. Embora seja a autora do recurso, a defesa de Lula tenta adiar o julgamento porque disse que não foi avisada com antecedência. O julgamento no STJ abre caminho para uma futura decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a prisão do ex-presidente. O recurso apresentado pela defesa de Lula será julgado pela quinta turma do STJ. No recurso, a defesa diz que o ex-presidente é inocente e não recebeu o triplex como propina. Afirma também que não há provas no processo e que a competência para julgar o caso é da Justiça Eleitoral, conforme o entendimento do STF sobre crimes relacionados ao Caixa 2. No fim do ano passado, o recurso de Lula foi analisado pelo relator da Lava Jato no STJ, ministro Félix Fischer, que negou o pedido. A defesa de Lula recorreu para que o caso seja julgado por todos os ministros da quinta turma, da qual Félix Fischer é um dos integrantes. Depois de encerrada a questão no STJ e se a condenação for mantida, caberá ao Supremo Tribunal Federal dar a última palavra sobre a prisão de Lula. O governo anuncia mudanças radicais na Lei Rouanet de Incentivos Fiscais para a Cultura. As mudanças foram anunciadas pelo ministro da Cidadania, Osmar Terra, em um vídeo nas redes sociais. A principal é a redução no valor máximo que pode ser captado por projeto cultural. Antes eram 60 milhões de reais, agora apenas um milhão. Para as empresas que apresentarem vários projetos, a soma de todos não pode ultrapassar 10 milhões. Porém, esse teto não se aplica a projetos de restauração de patrimônios tombados, construção de teatros e cinemas em cidades pequenas ou planos anuais de entidades sem fins lucrativos, como museus e orquestras. Para festas populares, como o Natal Luz em Gramado, no Rio Grande do Sul, e a Festa de Parintins, no Amazonas, a captação pode chegar a 6 milhões de reais. Como contrapartida, os produtores culturais que captarem recursos pela Lei de Incentivo terão que oferecer entre 20% e 40% dos ingressos a preços populares, contra 10% atualmente. E o valor máximo dos bilhetes não poderá passar de R$ 50,00. Atualmente, é de R$ 75,00. Também haverá estímulo para a produção cultural fora do eixo Rio-São Paulo e a prestação de contas dos valores arrecadados passará a ser feita em intervalos pequenos pela internet. A Lei Rouanet foi criada em 1991 e se tornou o principal mecanismo de incentivo à cultura no país, por meio da captação de incentivos fiscais junto a empresas patrocinadoras. Durante a campanha eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro acusou o modelo em vigor de concentrar recursos na mão de poucos agentes e artistas e prometeu mudar a lei. O texto, com as mudanças, deve ser publicado no Diário Oficial de amanhã como instrução normativa e não precisará passar pelo Congresso para entrar em vigor. Uma página da história recente do país pode não ser escrita. O grupo de trabalho Perus que identificou ossadas de desaparecidos políticos enterrados numa vala clandestina está ameaçado por um decreto federal. O decreto presidencial 9.759 acaba com conselhos e comissões e afeta o grupo de trabalho Perus, responsável por identificar corpos de desaparecidos políticos em vala comum do cemitério na zona norte de São Paulo. Mais de mil caixas com ossos foram encontradas. Suspeita-se que havia mais de 40 corpos no local. O grupo foi criado em 2014 por lei federal e não pode ser extinto por decreto. Mas, segundo a procuradora Eugênia Gonzaga, o trabalho de análise das amostras ósseas feito em laboratórios da Bósnia e da Holanda fica prejudicado. Ainda falta analisar cerca de 30% das caixas. O custo do grupo é de cerca de 1 milhão por ano. Muito pouco, na opinião da procuradora, para uma dívida que o Estado tem com essas famílias. É o resgate de uma dívida imensa para com os familiares de mortes e desaparecidos políticos que aguardam esses trabalhos de identificação, pelo menos desde 76. O grupo só funciona porque a União se comprometeu perante o judiciário, tem um acordo homologado e se esse grupo acabar sendo extinto, ele vai significar o descumprimento de uma decisão judicial. A procuradora diz que o segundo escalão do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos afirmou que vai manter o cumprimento da ordem judicial, que determina a identificação das ossadas. Por enquanto, ele continua com quatro peritas, número insuficiente. Em 1990, a vala clandestina de Perus foi descoberta neste local. Aqui, na década de 1970, policiais e militares enterravam presos políticos com nomes falsos. O grupo de trabalho Perus, contratado pela Comissão de Mortos e Desaparecidos, ajudou a identificar seis pessoas nesta vala e mais sete em sepulturas sem identificação dentro do cemitério. Para o cientista político, o trabalho em Perus, assim como qualquer ação que investigue a história do país, faz parte de um processo que precisa ser concluído, pelas famílias que buscam resposta e por toda a sociedade que precisa entender os fatos do passado para não repetir os mesmos erros. Quando você tem um processo de discussão que envolve uma reparação histórica, como esse que nós estamos discutindo, e que, de certa forma, envolve também evidências, porque parte de investigação, quanto mais atores, quanto mais grupos sociais com olhares distintos estiverem debruçados sobre esse processo para poder concluírem alguma coisa melhor. Para quem perdeu um filho, para quem perdeu um ente, essa memória não se apaga. Então, é importante que isso seja esclarecido. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos disse em nota que, abre aspas, está avaliando a situação e vai propor algo dentro dos parâmetros do decreto. E terminou, neste final de semana, o Troféu Brasil de Natação Popular, Maria Lenk. É a principal prova da natação brasileira com o direito ao melhor tempo do mundo no ano. Vamos ver. Conquista do velocista Bruno Fratos, nos 50 metros livres. Ele conseguiu tempo de 21 segundos e 47 centésimos, 4 centésimos a menos do que a marca anterior, que pertence ao britânico Ben Prout. Apesar de importante, esse tempo seria apenas a oitava melhor marca de 2018, quando o próprio Fratos foi mais rápido, marcando 21 e 35. Atual vice-campeão mundial, o nadador operou o ombro há menos de um ano, o que pode significar que ele tem o que melhorar. O Maria Lenk funciona como preparação para as grandes disputas, como o Mundial de Esportes Aquáticos, disputado em julho na Coreia do Sul. Das águas para as quadras e nas quartas de final do NBB, o novo basquete Brasil, Franca venceu a segunda partida seguida contra o Bauru e está a uma vitória da semifinal. Vamos ver como foi. O Franca respondeu ao Turo o apoio dos mais de 3 mil torcedores que foram ao Pedrocão na noite de ontem e com o placar de 83 a 77 em cima do Bauru, abriu a segunda vitória seguida na melhor série de 5 das quartas de final do NBB. Com 25 pontos, David Jackson foi o cestinha da partida e o melhor nas assistências pela equipe comandada por Elinho. O Bauru só liderou a partida nos primeiros 5 minutos. Nos 35 restantes, Franca controlou as ações, administrou a vantagem e nunca foi ameaçado de fato. Toda vez que os visitantes emendavam alguns pontos, os donos da casa respondiam imediatamente e controlavam a reação adversária. O terceiro duelo pelos playoffs é na quarta-feira. Se vencer, Franca se garante na semifinal da competição. Na primeira partida, o time bateu o Bauru fora de casa por 94 a 82. A seguir, a população das Filipinas enfrenta segundo terremoto em dois dias. O abalo sísmico de hoje cedo afetou a região central do país e foi registrado com magnitude 6,3. O governo do Sri Lanka sabia do risco de possíveis atentados no país duas semanas antes dos ataques do domingo de Páscoa. Fecharam mais de 300 mortos. A gente volta, gente. Um dia após o terremoto que provocou 11 mortes, a terra volta a tremer nas Filipinas. Milhares de pessoas saíram correndo dos prédios quando um novo terremoto foi sentido na região central das Filipinas. O Serviço Geológico informou que o terremoto de magnitude 6,3 aconteceu a 70 quilômetros de profundidade na região de Tutubigã. Que fica a 13 quilômetros da capital Manila. E ainda não existem vítimas fatais. Ontem, um terremoto de magnitude 6,1 fez os prédios comerciais estremecerem no maior distrito financeiro da capital. Pelo menos 11 pessoas morreram e mais de 20 estão desaparecidas. Pontes e igrejas ficaram destruídas e as equipes de resgate passaram a noite retirando vítimas dos escombros do prédio de um supermercado. Que desmoronou na cidade de Porá, que é a 100 quilômetros de Manila. A região onde fica as Filipinas está no chamado Círculo de Fogo do Pacífico. Uma grande área no Oceano Pacífico com alta atividade vulcânica e ocorrência de terremotos. Nos Estados Unidos, foi preso o líder de um grupo miliciano que capturava imigrantes ilegais. As investigações apontaram também ameaças do grupo ao ex-presidente Barack Obama. Larry Hopkins, líder do grupo UCP, signa em inglês para Patriotas Constitucionais Unidos, foi preso no sábado. Durante investigações do FBI sobre atividades extremistas de milícias, testemunhas apontaram que o grupo planejava assassinar o ex-presidente Barack Obama, a ex-candidata à presidência Hillary Clinton e o financista George Soros. Os membros do grupo, armados e camuflados, sequestraram mais de 5 mil imigrantes no deserto do Novo México nos últimos dois meses. A União Americana, pelas liberdades civis, os acusa de serem justiceiros, que prendem e sequestram imigrantes ilegalmente se passando por forças da lei. O grupo Estado Islâmico reivindicou o ataque, que deixou mais de 300 mortos no Sri Lanka no último domingo, mas não apresentou provas de seu envolvimento. As autoridades do país foram avisadas do risco duas semanas antes. Os diretores das quatro agências de segurança do Sri Lanka foram alertados no dia 11 de abril para a possibilidade de ataques contra igrejas no país, semanas antes dos atentados deste domingo, que deixaram 321 mortos e mais de 500 feridos. Entre as vítimas, há vários turistas e 45 eram crianças. O vice-inspetor da polícia disse que escreveu uma carta aos diretores das agências pedindo atenção extra a lugares e pessoas importantes. O grupo terrorista Estado Islâmico publicou mensagem numa rede social na qual reivindica a autoria dos atentados. Antes, o ministro da Defesa do Sri Lanka disse que os atentados no domingo de Páscoa foram uma retaliação ao ataque do dia 15 de março contra mesquitas na cidade de Christchurch, na Nova Zelândia, que deixaram mais de 50 mortos. A capital do Sri Lanka, Colombo, foi alvo de pelo menos cinco explosões em quatro hotéis de luxo e uma igreja. Outras duas explosões foram em igrejas ao norte da capital, onde há forte presença católica, outra no leste do país e a última num prédio de apartamentos. Na sequência dos ataques, as autoridades do Sri Lanka aumentaram as medidas de segurança, colocando o país sob estado de emergência. Hoje foi declarado o dia de luto nacional. O Sri Lanka é um país de maioria budista, onde vivem hinduístas, muçulmanos e uma minoria cristã, alvo dos últimos ataques. Na Austrália, as ondas não estão colaborando muito para a realização da segunda etapa do Mundial de Surf, mas teve bateria. Vamos ver. Depois de três dias sem competição por conta da falta de ondas, a etapa de Bells Beach foi retomada neste domingo. Foram realizadas diversas etapas, tanto no masculino quanto no feminino. O Brasil teve apenas uma baixa, que ficou por conta de Jesse Mendes. O paulista cometeu erros cruciais que o impediram de avançar. Ele foi eliminado por Mickey Wright. O feminino Tatiana Weston Webb já está na próxima fase. A brasileira nascida no Havaí e que vai disputar Tóquio 2020 representando a bandeira brasileira, abusou do Power Surf para arrancar um oito dos juízes. Ela passou sua bateria com facilidade diante da australiana Macy Kelligan e da sua carrasca na Gold Coast, a havaiana Malia Manuel. Ainda entre os homens, o grande destaque ficou por conta de Mikael Rodrigues. Com uma manobra plasticamente linda e uma ótima finalização, o cearense anotou um oito e meio na somatória, a melhor nota do evento. Na mesma bateria, o paulista Caio Ibelli finalmente conseguiu ir à próxima fase, graças aos erros do francês Johan Duru. Agora Caio vai enfrentar Felipe Toledo para uma vaga nas oitavas de final da competição. E se quiser superá-lo, vai precisar retomar o surf de antes da sua lesão. Olha, eu vou repetir para você não esquecer. Anote aí na sua agenda, a partir da próxima segunda-feira, o Jornal da Cultura, primeira edição, muda de horário, viu? Vai ganhar mais 15 minutos. A gente vai começar aqui com você à uma da tarde. Iremos até 15 para as duas. A partir do dia 29 de abril, então, JC Primeira, com 45 minutos à uma da tarde. Não esqueça. A gente fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama. Tchau. E até amanhã. Até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho